Desde criança, sempre achei estranho o fato de ver vultos em vários locais diferentes em vários horários do dia ou da noite. Eu podia até mesmo sentir a presença e era algo tão palpável que eu não contava para ninguém, por medo de ser chacota ou ser taxado de doido. Isso em meus sete anos de idade. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Eu também escutava vozes de pessoas que eu não conhecia. Elas podiam estar apenas falando ou, por vezes, cantarolando, e eu as entendia de forma perfeita e clara. Às vezes, ou na maioria das vezes, uma frase ou até mesmo um trecho de uma determinada música ficava em minha cabeça e eu repetia até mesmo sem perceber. Minha mãe achava muito estranho, pois eram, na maioria das vezes, trechos de músicas bem antigas e que não deveria saber ou que ela sabia que eu não tinha escutado. E o que mais a deixava tensa quando isso acontecia era o fato de eu falar com certeza o nome do cantor que cantava a música. Mesmo se eu nunca a tivesse escutado, eu sabia até que o cantor já havia ou não falecido com uma precisão incrível, mas que assustava até a mim mesmo. Meu pai também ficava desinquieto e sempre me perguntava como eu sabia. A resposta sempre era a mesma. Eu apenas sei. E realmente, eu apenas sabia. Só não ligava os pontos para perceber que determinada música, por exemplo, era a favorita de alguém e que essas pessoas tinham falecido há algum tempo ou recentemente. Nessa época, tinha uma música que era até tema de novela. Era uma música do Benito de Paula, Amigo do Sol, Amigo da Lua, que eu simplesmente amava e não sabia o motivo. E o melhor de tudo, eu não assistia novela nessa época para conhecer a tal música e gostar dela. E todas as vezes que eu escuto até hoje, eu fico emocionado e com os olhos raso d'água e me dá uma saudade, não sei de quem e não sei de onde. Durante muitos anos, vi e ouvi coisas que poderiam deixar qualquer criança com medo ao ponto de fazer com que a cama dos pais se tornasse um local seguro. Mas isso não acontecia comigo. Minha capacidade em assistir filmes de terror do nível de O Exorcista era grande e eu não tinha pesadelos ou medo de ficar sozinha em algum lugar, nem mesmo durante a noite. Desde sempre, eu assisti filmes assim e nunca gritava com as cenas ou ficava com medo ou sem dormir por isso. E esse fato também chamava a atenção dos meus pais e de alguns familiares que eram céticos, mas ainda assim, evangélicos o suficiente para apontar esse ou aquele defeito. Minha primeira experiência real com o sobrenatural foi de fato quando eu tinha cerca de nove anos. Acordei no meio da noite, às três da manhã. Lembro bem do horário, pois ao lado da minha cama ficava um rádio relógio com números em vermelho mostrando as horas. Depois de ter um sonho, eu vi uma pessoa sentada na beira da minha cama, que logo reconheci ser minha tia mais nova, irmã da minha mãe. Com o quarto quase que na penumbra, ainda assim, não me assustei ou tive medo. Ao contrário, senti alegria e até um pouco de tristeza. Lembro de esfregar os olhos e sentir novamente o sono chegar, mas a minha tia não me deixou voltar a dormir. Ela queria falar, ela queria que eu desse um recado à minha mãe. Eu ouvi atentamente o que ela me dizia e esperei que ela se fosse. Com todo o cuidado possível para não acordar mais ninguém na casa, eu fui ao banheiro. Mas ao voltar, me deparei com minha mãe em pé a me observar. Ela estava com os olhos vermelhos. Com certeza havia chorado, mas eu não sabia o motivo. Lembrei então do recado e ali mesmo contei para minha mãe o que havia acontecido. E foi um choque o que aconteceu em seguida. Minha mãe se sentou em um sofá próximo e se pôs a soluçar e a chorar. E eu não entendia o motivo. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Foi quando meu pai chegou até a sala onde estávamos e disse para que eu voltasse para a cama, pois minha mãe tinha acabado de receber a notícia que sua irmã mais nova tinha sofrido um acidente e que talvez não sobrevivesse. Então o choque se desfez. Resolvi contar ao meu pai qual o recado que eu tinha que passar para minha mãe. Minha tia mais nova esteve em meu quarto e me pediu para dizer a minha mãe para ficar tranquila, pois ela estava bem e que não voltaria mais. E que deixa-se bem claro para todos da família que de forma alguma ela aceitaria ficar sem suas duas pernas. Se esse fosse o caso, a morte seria sua escolha. Meu pai ficou em estado de transe por algum tempo, então se ajoelhou na minha frente e me perguntou se eu havia pego a extensão do telefone quando ele havia tocado um pouco antes. Eu respondi que não, que quem havia me contado tudo aquilo foi a minha tia que esteve no meu quarto. Meu pai ficou assustado e disse então o motivo do choro da minha mãe. Na verdade, nesse momento, eu fiquei impressionado com o que tinha acontecido e como as coisas tinham chegado àquele ponto. Meu pai contara que haviam se passado cerca de 40 minutos desde que o telefone havia tocado. Era do Hospital Geral da Cidade, informando que a minha tia mais nova havia sofrido um acidente e que devido à gravidade, suas pernas teriam que ser amputadas. Mas durante a sedação para cirurgia de emergência, a minha tia havia dito que se fosse para amputar suas lindas pernas, ela preferia que a morte a levasse daquele mundo. E devido a estar muito nervosa e agitada, a anestesia ainda não havia surtido efeito e durante aquele tempo, o único telefone que ela havia lembrado era o telefone da minha casa. Minha mãe chorou por horas a fio, pois alguém da família teria que autorizar a amputação, mas ninguém se atreviu a fazer isso, pois todos conheciam a vaidade da minha tia e como o corpo representava a vida para ela. Seu corpo era o seu templo e amputar as pernas seria como profaná-lo para sempre. Os médicos precisavam de uma resposta para realizar o procedimento, mas nem meus avós tiveram a coragem de conceder autorização, pois sabiam o que aconteceria se minha tia sobrevivesse. A vida dela chegaria ao fim, assim que ela percebesse que não poderia mais ir e vir como sempre gostou de fazer. Minha tia era a mais nova das mulheres, mas não a caçula da família. Ela era, em todas as formas, um espírito livre e nada, nem ninguém conseguia conter a sua natureza e seu gênero, que muitas vezes era difícil e sempre a colocava em situações que poderiam gerar algum perigo para ela e para os demais ao seu redor. E dessa vez não havia sido diferente. E logo a família soube do motivo do acidente e o que realmente aconteceu para deixá-la, literalmente, em como induzido por dois dias seguidos. Três dias antes de fazer 21 anos, minha tia havia saído para festejar e tinha sumido do mapa. Ninguém sabia onde ela estava ou mesmo onde esteve, pelo menos não até o acidente, o que nos leva a essa história. Um dos sobreviventes do acidente e que estavam com lesões menores e que tiveram o braço direito esmagado, mas ainda assim em observação no mesmo hospital, é que contou à família o que havia de fato acontecido. Foram três dias de pura bebedeira, regada também a vários tipos de drogas. Mas tudo termina e quando a bebida e a droga acabaram, todos saíram para buscar mais e aí aconteceu o acidente. Misture drogas, bebida e direção e o pior sempre acontece. E não houve colisão alguma, nem mesmo qualquer tipo de batida por causa do acidente. Foi o pneu. Sim, o pneu. A certa altura, durante a volta para a cidade mais próxima, o pneu do carro furou e tiveram que parar para fazer uma troca. E foi nesse momento que tudo virou um caos na vida de todos. Durante a troca do pneu, minha tia foi parar debaixo do carro para poder buscar um parafuso de roda que havia caído e rolado até embaixo. Não se sabe como, mas o macaco não aguentou o peso do carro e simplesmente se soltou e deixou todo o peso cair em cima das pernas dela. Com o susto e com os gritos, todos ficaram confusos e na confusão, dois foram atropelados em plena estrada, mas sobreviveram com alguns arranhões. E esse que ficou internado de observação, ao tentar tirar minha tia debaixo do veículo, conseguiu fazer com que o mesmo andasse e fosse para cima dele, fazendo com que o peso da frente do veículo esmagasse parte do seu braço direito. Eram duas horas da manhã, do dia 10 de dezembro de 1985. Um bom samaritano, vendo toda a confusão, parou e chamou o resgate. E então todos foram levados até o hospital geral da cidade. Foram quase dois dias de angústia e sofrimento para a família. Minha tia foi retirada da sedação induzida e ao acordar e ficar lúcido o suficiente e não sentir suas pernas, começou a chorar, a gritar e a pedir que Deus a levasse daquele mundo e que a morte viesse lhe dar o seu doce beijo. Claramente, todos da família ficaram chocados e até mesmo irritados com a situação. Era um tal de ouvir pessoas pelo canto dizendo, nossa, como ela é egoísta, prefere morrer do que perder as pernas e continuar viva. Com os meus nove anos, eu não a julgava, pois eu a conhecia e sabia que ficar em uma cadeira de rodas para ela seria como ficar morta em vida. E isso não seria bom para ela de forma alguma. Sempre a via como uma pessoa esperta e brincalhona e que brincava comigo de pique-esconde, rouba-bandeira, entre outras brincadeiras que não faziam correr bastante. Sinceramente, eu não a via mutilada e presa em uma cama pelo resto da vida. Com um enorme custo e após longas conversas com psicólogos, meus avós foram convencidos que a amputação era a melhor forma de manter a filha viva, pois a gangrena começava a se espalhar e já não a via como salvar do joelho para baixo. A amputação era a única solução. Lembro de ver minha mãe aos prantos nos corredores do hospital esperando a cedação fazer efeito para que minha tia fosse levada ao bloco cirúrgico. Mas não aconteceu. Quando a anestesia começou a fazer efeito, minha tia sofreu várias paradas cardíacas e não resistiu. Ela foi a óbito no dia do seu aniversário, em 12 de dezembro de 1985, às 2 horas da manhã. Mas o grande acontecimento para mim, como a continuação de minha experiência com o sobrenatural, ainda estava por vir. E confesso que eu não estava preparado para isso. Não foi o caso de medo ou de simplesmente não entender do assunto, mas sim do que eu vi, logo após todo esse acontecido. Minha família sempre gostou de velório, e a minha avó materna era considerada uma papa defunto, pois não perdia um velório. Até mesmo de desconhecidos ela ia. Mas nesses casos, ela não chorava, somente prestava as condolências e solidariedades à família da pessoa. E confesso que isso era terrível para mim, pois de uma forma ou de outra, ela sempre me arrastava com ela para lugares assim. Eu não tinha medo, só não gostava do ambiente e da situação em si. Era e é algo desolador para mim, até os dias de hoje. O problema todo nunca foi ver uma pessoa deitada em um caixão em seu sono eterno, mas sim ouvir as coisas que eram ditas durante o velório. Era tão simples falar aquelas coisas com a pessoa em vida, e isso tanto para o bem ou para o mal. Mas esperam esse momento para expressar o que pensam e sentem. Isso sempre me dava nos nervos. As oito horas da manhã do dia doze de dezembro, chega o corpo da minha tia para ser velado na casa dos meus avós. Mas ele não chegou sozinho. Minha tia morreu sentindo tanto ódio do mundo, das pessoas que lhe causaram aquilo, e de seus familiares, que trouxe consigo alguns espíritos, que eu não vou descrever, pois suas aparências eram horríveis de se ver e ainda mais de se sentir. Hoje eu posso dizer o que são, pois na época eu não tinha noção disso. Eles deixaram o clima ainda mais pesado, de uma forma como se o sol fosse retirado da terra e somente o frio existisse. Fazia calor lá fora da casa, mas no ambiente do velório era frio e cinzento. Todos sentiam calafrios ao entrarem no cômodo onde estava o caixão. E durante todo o tempo do velório, eu a vi. Eu vi a minha tia ali ao lado do seu próprio caixão, cisuda e com raiva. O ódio literalmente cintilava de seus olhos opacos e sem vida. E os que o cercavam tinham o mesmo aspecto e jeito de se mostrar. Em algum momento, ela percebeu que eu também podia ver que sua presença era notada. De alguma forma, ela falava comigo, mas eu não conseguia entender. Suas palavras eram ininteligíveis ou mesmo sussurros que eu não ouvia direito. Por várias vezes, me peguei olhando fixamente na direção em que ela estava, na tentativa de compreender o que ela estava dizendo ou sussurrando, mas não era possível. Naquele momento, era como se eu tivesse ficado surdo para os demais, mas não para ela ou para os demais espíritos que a acompanhavam. Mas esse fato não me ajudou em nada. Todas as vezes que ela se movimentava dentro do cômodo, um vento frio circulava pelo local e as velas eram apagadas no exato momento que aquela súbita corrente de ar vinha do nada. Uma coisa que eu notei e que anos depois fui entender, era que ela não suportava olhar para a luz que era emitida pelas velas. Os outros que haviam chegado com ela também não gostavam. Era uma espécie de repelente, mas que ao mesmo tempo era atraente e de alguma forma fascinante para eles. Desencarnados precisam de luz e, mesmo assim, ainda a repelem. Uns resistem mais que os outros, mas com o passar do tempo, acabam cedendo e indo até ela. Outros, porém, escolhem fugir dela e ficar vagando a esmo no mundo e, de preferência, nos locais onde vieram a óbito. E quando o óbito é violento ou abrupto demais, ocorre uma espécie de fixação pelo local. Nesse caso, não se trata de fantasmas, mas sim de almas que não encontram o descanso eterno e que estão por aí. Você já reparou o quanto um hospital é frio ou mesmo um velório é um lugar lúgubre demais? Todas as flores, eu disse, todas que chegavam ali, em questão de minutos, murchavam e pendiam para baixo. Ninguém entendia o porquê daquilo está acontecendo. Somente anos depois é que eu fui entender o real motivo. Quando um espírito não está em paz ou existem outros do mesmo jeito à sua volta, toda a energia do ambiente é sugada por eles. Quem chegasse no velório, de um jeito ou de outro, saía abatido e, por vezes, muitos sem forças. Eu observava os demais espíritos irem de encontro a quem entrava no cômodo e observava, fascinado, uma espécie de corrente sendo retirada do plexo solar da pessoa, a região do umbigo. Era dali que a energia era sugada e levada pelos que não estavam mais entre nós. Aquele era o alimento deles, e eles sentiam prazer ao tomar essa energia e ao se alimentar. Essas cenas eram, de longe, as mais bizarras de se observar, mas, ao mesmo tempo, ainda assim, difíceis de não se ver. Às duas horas da tarde, o caixão foi fechado para ser levado ao cemitério para o enterro. Eu observava a feição de tristeza misturada com a raiva da minha tia. Os demais espíritos ficavam fazendo uma espécie de ronda em torno do caixão. Até mesmo o padre, que veio fazer a missa de corpo presente e acompanhar o funeral, deve ter sentido o quanto o clima estava pesado e, por que não dizer, mais mórbido que o é o habitual. Por um momento, eu pude ver lágrimas rolando pelo rosto da minha tia, mas não se tratava de um choro de tristeza, mas sim de indignação pela situação. Eu pude escutar claramente quando ela disse, eu tinha vários sonhos e agora não vou poder realizar nenhum. Acho que foi nesse momento em que me dei conta da desolação dela e eu chorei pela primeira vez. Ela tinha vontade e fome de viver. Ela era intensa e vivia todos os dias sem pensar no amanhã. E acho que ela jamais teve a ideia de que sua vida seria abreviada tão rapidamente, fazendo com que seus planos nunca acontecessem de verdade. O futuro para ela era apenas uma palavra que continha vários e vários planos e sonhos, mas nenhum que pudesse ser realizado de imediato. Lembro-me dela chegar perto da minha mãe durante o velório e sussurrar em seu ouvido, faça por você o que eu nunca farei por mim. E nesse momento, eu pude sentir a dor da minha mãe em minha alma e por dentro eu senti uma enorme tristeza e uma imensa vontade de chorar. Depois que o padre disse suas últimas palavras e que meus avós, tios e tias se despediram pela última vez do corpo da minha tia, aconteceu algo que me marcou para sempre e que até hoje não voltou a acontecer. Quando a primeira pá de terra caiu sobre o caixão, minha tia estava do lado de sua cova. Os outros espíritos se afastaram de um jeito tão estranho, deixando-a sozinha, vendo seu corpo ser sepultado. Enquanto todos davam as costas para o túmulo, eu fiquei ali parado e pude ver uma senhora vestida de branco se aproximando da minha tia. Ela falou algo que eu não consegui entender. Minha tia sorriu, fez um aceno com as mãos para mim e foi se desvanecendo até que sumiu. Só parei de olhar quando meu pai me tocou no braço e me pediu para ir embora com ele. Anos mais tarde, eu fui entender quem era aquela senhora e o que ela tinha feito com a minha tia. Com a luz que ela tinha, os outros espíritos foram afastados, fazendo com que minha tia aceitasse o fato de sua morte precoce. Hoje eu sei que ela era uma socorrista e que estava ali com o intuito de levar minha tia para um outro lugar e para um novo propósito. E sim, se você acredita em reencarnação, tenha certeza, ela existe. Em minha família, existe uma pessoa que nasceu exatamente 10 anos depois da morte dessa minha tia e que além de ter todo o gênio da mesma, ainda se parece muito fisicamente com ela. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.